bom dia a todos tudo bem pessoal que é ricardo souza falando tá sejam bem-vindos ao meu canal você que vem chegando agora antes de mais nada eu quero agradecer a todos os inscritos tá por sempre estar presente aí e vendo nossos vídeos seu comentário é muito importante para ver também o seu like tá inscreva-se também aí ative o sino para estar recebendo as nossas notificações e hoje pessoal vou estar respondendo a pergunta aí da renata santos da renata santana tá perguntando aqui é como acabar com o caramujo africano entendeu bom eu já mostrei para vocês aí como como tá combatendo a lesma e o caramujo com calma mas nesse caso aí ele não mata ela afasta tá ele não vai ficar tá matando para você acabar com essa praga aqui isso aí é dito pelos técnicos tá pelos técnicos agrícolas aí pelo pelos engenheiros agrônomos aí e isso é uma uma praga que ela se alasta do da sua horta dentro do 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 seu pomar e ela sai ela sai devorando a as suas plantas tá as suas hortaliças aí as as mudas recém-nascidas aí você planta por semente faz por estaquia e ela detona tudo ela roi todo o afolhagem aí e acaba matando a planta tá bom uma coisa que eu indico a vocês aí é tá fazendo risco tá isso aí muita gente faz até é produtores tá de hortali sair faz esse tipo de risco tá você vai precisar pessoal de uma garrafa pet e no meu caso aqui eu pego aqui eu tenho vários vasos garrafa perto daqui para pegar um aqui para eu vou falar para vocês aí pegar um coletão aqui vou pegar essa aqui tá se você não tiver uma garrafa do mal que essa aqui você pode tá fazendo com uma garrafa desse tamanho agora se você tiver uma daquela de água mineral daquela grande de 5 litros melhor ainda tá quanto maior melhor tá você vai fazer um corte nela aqui duas janelas dependendo do tamanho da garrafa você vai fazer três ou quatro janelas aqui tá na 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 pet você vai estar usando aí desde uma tesoura tá uma tesoura um estilete você vai tá cortando tá aqui a pet certo fazendo aí janelas aí janelas aqui tá no caso aqui eu fiz duas e você vai tá colocando aí pessoal cerveja tá cerveja porque cerveja porque a a lesma o caracol caramujá ficando eu africano eles adoram cerveja não sei por qual motivo né científico até então vou até pesquisar isso aí mas eu não sei ainda tá é você fez as duas janelas aí você vai colocar a cerveja tá dentro do recipiente lá e lembrando pessoal que você só pode colocar isso aqui durante a noite certo durante a noite porque durante o dia não sai por causa do do sol você coloca ao redor das suas nas ruas das suas hortas e ao lado dos seus vasos aí logo cedo de manhã você acordar antes de o sol nascer você vai tá coletando isso aí tá você vai tá com uma luva na mão no pé com a mão tá você coloca se você não tiver uma lua você pode utilizar um saquinho plástico desse aqui tá você pode tá utilizando aí e vai tá coletando eles aí é uma forma de você tá é acabando com isso aí demora mais tá existe venenos que que embora seja proibido aqui em outros países da europa como portugal é o na onda tem algum alguns alguns venenos que são vendidos lá que aqui são proibidos tá mas vamos fazer da forma correta né igual os engenheiros agrônomos aí e os técnicos estão informando para fazer a coleta tá colocou a cerveja deixou lá à noite de manhã você colocou a sua luvasinha o seu saquinho vai tá coletando esse esse caramujo aí não descarta ele no no lixo tá porque ele vai se proliferar você vai cavar um buraco e enterrar ele é colocando sal ou então você vai atacar fogo nele tá tá com fogo nesse você deixar ele à vontade de deixar dentro do lixo aí ou descartar em algum outro local aí ele vai se proliferar e não vai resolver nada ele vai resolver o seu problema e vai trazer um problema para uma outra pessoa certo bom a minha dica de hoje é essa aí tá quero agradecer aqui a Renata Santos pela pergunta E aí